Música Governo já iniciou o trabalho de recuperação das estradas destruídas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Aprovada nova linha de crédito para aquisição de material de construção com recursos do FGTS. Estados Unidos autorizam a importação de carne suína brasileira. E você vai ver também. Ministério da Saúde amplia em mais de 100% a quantidade de vacinas contra a hepatite B. A partir de quando se inicia a atividade sexual, acho que é importante começar a tomar as doutes. Vendas dos produtos agropecuários em 2011 batem recorde. O saldo da balança do agronegócio foi de 77,5 bilhões de dólares. Brasil vai ser o primeiro país a gerar energia limpa na Antártica. O NBR Notícias começa agora. Música Olá, boa noite. Os ministros da Integração Nacional, Transportes e Saúde, além do Secretário Nacional de Defesa Civil, percorrem desde segunda-feira as áreas afetadas pela chuva no Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os ministros acompanham de perto os trabalhos das equipes do governo federal que estão atuando nas áreas mais afetadas pelas enchentes e dando apoio aos estados. Por telefone, o ministro da Integração falou sobre o repasse de recursos do governo federal às cidades atingidas pelas chuvas. Vamos transferir para o Espírito Santo, como verba de assistência à população, 20 milhões de reais. E hoje, pela manhã, de novo na companhia do ministro dos transportes, estivemos na região de Campos, no norte fluminense, onde também estaremos fazendo transferência de recursos para o governo do estado do Rio de Janeiro, no valor de 25 milhões de reais que serão transferidos para os municípios mais fortemente atingidos. Em Minas Gerais, a Defesa Civil do Estado informou que até agora choveu na capital mineira mais de 265 milímetros, 90% da média esperada para todo mês nos primeiros nove dias de janeiro. Só para se ter uma ideia, o rio Pomba, na cidade de Cataguases, atingiu nos primeiros dias do ano, a terceira maior cheia desde 1930. Segundo o ministro dos transportes, várias rodovias federais foram atingidas e o trabalho vem sendo feito para reestabelecer o tráfego nas pistas. Quando não é possível, estamos trabalhando e temos assegurado o tráfego pelo menos em meia pista. Nós estamos cuidando para fazer, quando possível, os desvios de modo a dar à população, aos usuários, uma condição de melhor conforto, de mais segurança e de mais tranquilidade. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, visitou hoje cidades atingidas pelas chuvas em Minas Gerais e ressaltou que os trabalhos da Força Nacional do SUS e dos agentes de saúde é, num primeiro momento, salvar vidas. Padilha alertou sobre as principais doenças que podem ocorrer por causa das águas das chuvas. É fundamental, não só as crianças, mas os adultos que estejam com a vacina contra o técnico em dia. Uma segunda preocupação que nós temos são os acidentes com animais peçonhentos. Por isso que o estoque de soro contra cobra, contra aranha, está regularizado nessas regiões. Nós tivemos interrupção de abastecimento de água em vários municípios. enviou 15 mil unidades de hipoclorito, para que a gente possa ter água com qualidade para ser utilizada nesse momento, nesses municípios. Dois endereços na internet ajudam a acompanhar a situação das regiões afetadas pelas chuvas. A Cheia dos Rios é registrada no site da ANA, a Agência Nacional das Águas. Já a situação das rodovias está no site do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. E hoje o Brasil conta com 750 estações meteorológicas espalhadas pelo país, monitoradas pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. A tecnologia permite fazer previsões para até cinco dias. Um trabalho importante para prever desastres naturais, como os últimos ocorridos no Rio de Janeiro e Espírito Santo em Minas Gerais. O verão no Brasil, em muitas regiões do país, é impossível sair de casa sem a sombrinha. A análise, o monitoramento e a previsão do tempo e do clima no Brasil são feitos pelo IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Com a ajuda de uma rede de 750 estações meteorológicas, distribuídas por todo o país, satélites e balões lançados na atmosfera, é possível medir e transmitir em tempo real dados sobre a quantidade de chuvas, a velocidade do vento, a umidade relativa do ar. A tecnologia permite produzir previsões para até cinco dias e com alto índice de acerto. O nosso monitoramento e a forma de análise dessas informações permite que a gente faça previsão com antecedência e com alto índice de acerto, uma chuva muito intensa, uma seca prolongada. Enfim, a gente tem como monitorar o clima do país, determinando o tempo futuro em função das variáveis que possam ocorrer de alguma forma. O IMET também se comunica com todos os serviços meteorológicos do mundo. É nesta sala que são recebidas todos os dias informações vindas de outros países. Os dados coletados chegam até esses supercomputadores. Eles processam as informações e geram os modelos de previsão do tempo que são analisados pelos meteorologistas. E essas máquinas também desempenham uma outra função. Aqui fica armazenado todo o histórico de informações para a climatologia e meteorológicas do país. Fica armazenado no banco de dados e isso disponível em áreas bem guardadas, digamos assim. Além de Brasília, o IMET também está presente em outras nove capitais. E a intenção é abrir novos escritórios em Curitiba, Florianópolis e Fortaleza ainda este ano por meio de parceria com os estados. Um trabalho importante que ajuda a agricultura, o transporte e a defesa civil na prevenção de desastres naturais, mas que só pode ser 100% eficaz se na outra ponta houver políticas públicas de ocupação do solo. Pouco importa se eu tenho a capacidade de fazer a previsão de uma chuva forte para uma região onde o local em que está sendo habitado não permite a menor condição de ter uma segurança, tá certo? Então, áreas de risco, áreas de deslizamento, os governos têm que tomar medidas para que não sejam ocupados e que com isso a gente possa evitar as tragédias. O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgou um balanço dos índices sobre assistência social, saúde, educação e outras áreas geridas pelos governantes. O relatório é um instrumento para que estudiosos e gestores apontem planejamentos e avaliações das políticas públicas brasileiras. Segundo o comunicado, a Previdência é o principal instrumento de assistência social no Brasil. Em todo o país, foram pagos, no ano passado, mais de R$ 1,6 bilhão em benefícios. O Bolsa Família foi o instrumento que mais ajudou a diminuir as desigualdades sociais. Segundo o IPEA, na área da saúde, de modo geral, a presença do Estado tem desequilíbrio regional. O exemplo é que o Brasil tem a média de 3,1 médicos por habitante. Mas a distribuição por regiões chama a atenção. O índice cai para 1,9 no norte e 2,4 médicos por habitante no nordeste. Na região sudeste, a média é de 3,7. O comunicado aponta que na educação, o norte e o nordeste apresentam taxas de frequência escolar mais baixas que a das demais regiões, tanto no ensino fundamental quanto no médio. As ações do Plano de Desenvolvimento da Educação Básica, o PDE, lançado em 2007, estão diminuindo as desigualdades e a evasão escolar. Mas é uma política de longo prazo, com metas de melhorar a formação e o piso salarial dos professores, segundo o IPEA. Dados do Caged, Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, mostraram que em quase todos os estados do Brasil, estavam segurados 85% dos trabalhadores demitidos sem justa causa. Pelo comunicado do IPEA, no que se refere ao seguro-desemprego, o grau de cobertura é alto e não apresenta diferenças regionais significantes. E os bancos públicos representam a maior fonte de acesso da população aos serviços financeiros no país, como crédito, por exemplo. Em 2009, dos 5.565 municípios do país, 2.845 contavam com uma agência bancária pública. A distribuição ainda é desigual. O Rio de Janeiro tem a maioria das agências, com mais de 83% dos municípios dispondo dos serviços. A menor cobertura é no Piauí. Apenas 18% das cidades têm agência bancária pública. E no quesito cultura, o Brasil tem 5.187 bibliotecas públicas, 1.172 salas de teatro e apenas 508 cinemas. Distribuição também desigual. A maioria é concentrada no sudeste, segundo o IPEA. Na área de segurança, o relatório mostra que a Polícia Civil está presente em 82% dos municípios brasileiros. São mais de 4.400 delegacias. Minas Gerais tem o maior número. Os estados da região norte são os que necessitam de maior ampliação no número de delegacias. O Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, aprovou hoje nova linha de crédito para aquisição de material de construção. O financiamento será de até 20 mil reais para trabalhadores com vínculo empregatício ativo, independente da renda familiar e de acordo com a capacidade de pagamento do mutuário. O prazo para pagamento vai ser limitado a 120 meses. A taxa de juros máxima será de 12% ao ano e inclui os juros, comissões e outros encargos financeiros. O ministro Fernando Bezerra autorizou hoje a liberação de mais mil cestas básicas para o município de Sapucaia, no Rio de Janeiro. Elas devem começar a ser despachadas a partir de amanhã. A informação é da Secretaria Nacional de Defesa Civil. Outras 500 cestas básicas foram mandadas para o estado fluminense hoje. Outras 4 mil foram liberadas nos últimos dias. O agronegócio terminou 2011 com resultados positivos. Dados divulgados hoje pelo Ministério da Agricultura mostram que as vendas dos produtos agropecuários alcançaram recorde e a expectativa é que este ano os resultados sejam ainda melhores. As exportações brasileiras de produtos agropecuários registraram vendas recordes em 2011. Totalizaram 94 bilhões de dólares, valor 24% superior ao alcançado em 2010. Mais uma vez, o carro-chefe das exportações nacionais foi a soja, que teve como principal destino a China. Também contribuíram para o resultado positivo as vendas de carnes e açúcar. Além da China, os mercados da União Europeia, Estados Unidos, Rússia e Japão aparecem entre os maiores compradores dos produtos nacionais. As exportações elevadas foram decisivas para que 2011 tivesse o melhor saldo da balança comercial do agronegócio, desde 1997. O saldo da balança do agronegócio foi de 77,5 bilhões de dólares, contra 63,1 bilhões em 2010. O saldo de 2011 foi superior ao saldo da balança total, qual seja, de 29,8 bilhões. Os produtos de origem vegetal responderam por 79% das exportações, enquanto os produtos de origem animal responderam por 21% das exportações. Nos últimos 10 anos, a taxa média anual de crescimento das exportações chegou a 14,8%. Para este ano, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento quer ultrapassar a marca de 100 bilhões de dólares em vendas para o exterior. 100 bilhões é a meta que nós temos para este ano, e representaria um crescimento de 5,7% em relação a 2011, mas a média dos últimos 10 anos nós crescemos 14% ao ano, mesmo considerando a queda de 2009. Então é perfeitamente factível. Durante a entrevista coletiva, a Companhia Nacional de Abastecimento também anunciou a estimativa de safra recorde 2012-2013, de café no Brasil, o maior produtor e exportador mundial do grão. A colheita prevista é de 50 milhões e 600 mil sacas de 60 quilos cada uma. Apesar dos bons resultados das exportações brasileiras no agronegócio, a safra 2011-2012 de grãos deve cair 2,8% e alcançar 158 milhões de toneladas. De acordo com um relatório apresentado hoje pela Conab, aqui no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a diminuição se deve a fatores climáticos. O laninha é o grande causador do efeito na safra deste ano. Nós já estávamos prevendo essa queda da produção por questão mitotológica, que a gente faz quando a gente apresenta os primeiros números, a gente pega a média dos últimos cinco anos, descontados aqueles anos atípicos, e agregando o ganho tecnológico que é aplicado a cada ano, ou seja, a aplicação de insumos, a melhoria no maquinário, que produz o estado melhor na lavoura, e nesse quarto levantamento a gente está sinalizando os efeitos já pontuais da seca na região sul do país. E o Ministério da Agricultura confirmou que os Estados Unidos autorizaram a importação da carne suína brasileira. Os frigoríficos de Santa Catarina, estado livre da febre aftosa sem vacinação, vão poder vender carne in natura para o mercado norte-americano a partir dos próximos dias. Para desafogar a justiça e universalizar o acesso ao cidadão, desde 2004, foram criadas no país núcleos de justiça comunitária. A ideia é solucionar os conflitos dentro da própria comunidade. Existem no país 57 núcleos de justiça comunitária em três estados e no Distrito Federal. Tratam de questões ligadas ao direito cível, como conflitos na família, entre vizinhos e envolvendo dívidas entre pessoas. A justiça comunitária também atua como um cumprimento à justiça comum. A ideia é que seja feita na comunidade, pela comunidade e para a comunidade. Então a gente busca, a ideia do programa é que a comunidade tenha uma autocomposição na resolução dos seus conflitos. Mas o trabalho não é fácil. Sempre existem dois lados em jogo com interesses opostos. É por isso que noções básicas sobre vários conteúdos precisam ser dominadas pelos mediadores, que vivem na própria comunidade, onde procuram resolver os conflitos. O bom mediador tem que ter em mente que a imparcialidade e a neutralidade fazem parte da mediação. Porque como você vai lidar com pessoas, pessoas em conflito, o solicitante e o solicitado, então você tem que, do mesmo modo que você agir com um, você tem que agir com o outro. O governo federal passou a apoiar a justiça comunitária há quatro anos. Desde então já foram investidos 15 milhões de reais na qualificação de 700 mediadores. Marcos passou pelo curso de 56 horas, divididas em três meses, há três anos. E diz que respeito e confiança são palavras-chave na hora da mediação. Toda situação de conflito, ela quebra com dois valores básicos, né, que são necessários para a convivência e comunidade, que é o respeito e a confiança. Então, geralmente, as pessoas chegam numa sessão de mediação, né, bem desconfiadas, né, e com atitudes que indicam, né, de certa forma, essa dificuldade de comunicação entre elas. O objetivo final de uma mediação é chegar a um acordo, por exemplo, que resolva o pagamento de uma pensão familiar. Depois de aceito por ambas as partes, o que foi acordado precisa ser homologado pela justiça. E para a abertura de um núcleo de justiça comunitária, um fato deve ser observado. É interessante dizer também que antes, até de enviar o projeto, é necessário que essas instituições dialoguem com a comunidade. Façam reuniões, audiências públicas com a população para saber da necessidade e do interesse da comunidade receber esse projeto. Para se abrir um núcleo de justiça comunitária, os tribunais, as defensorias e o Ministério Público podem fazer o pedido ao Ministério da Justiça, que vai analisar a abertura do núcleo em qualquer parte do país. E o governo federal vai regularizar a situação dos haitianos que estão nos estados do Acre e do Amazonas. A decisão foi tomada hoje pela presidenta Dilma Rousseff em reunião com quatro ministros no Palácio do Planalto, para onde vamos agora, ao vivo, conversar com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Quantos haitianos já tem a situação regularizada no Brasil? 1.600 já estão com a situação regularizada. O governo brasileiro vai agora regularizar outros 2.400 que estão nos estados do Acre e do Amazonas. Segundo as novas regras anunciadas aqui hoje no Palácio do Planalto, pelo ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, vão ser emitidos 100 vistos por mês para haitianos. Os pedidos vão ser analisados pela Embaixada do Brasil em Porto Príncipe. O ministro da Justiça explicou que para conceder, para ter essa entrada permitida, os haitianos precisam comprovar que vão ter uma atividade de trabalho no Brasil em um prazo de até cinco anos. Uma política de direitos humanos, uma política de reconhecimento do problema no Haiti, e por isso nós estamos fazendo isso. Apenas que será um visto condicionado. Nós não podemos concordar que seja uma situação absolutamente sem nenhum controle, absolutamente sem nenhum tipo de situação, que o governo possa ter uma avaliação do que efetivamente ocorre. A proposta será apresentada pelo Ministério da Justiça na quinta-feira ao Conselho Nacional de Refugiados, o CONARE, que é quem faz a análise dos pedidos de refugiados para entrada no Brasil. Segundo explicou o ministro da Justiça, o CONARE até agora tem negado esses pedidos, porque considera que não são refugiados políticos, mas sim que existe uma necessidade econômica na vinda deles ao Brasil. O Haiti é um dos países mais pobres do continente americano, e ainda sofre as consequências do terremoto de 2010, que devastou o país. O ministro da Justiça também anunciou que será feito um reforço na fiscalização para evitar a entrada de novos haitianos em situação irregular aqui no Brasil. Um outro passo, segundo o ministro, é um trabalho em conjunto com os governos de países como Bolívia, Equador e Peru, para inibir a ação dos chamados coiotes, que são pessoas que cobram para fazer o transporte de clandestinos ao Brasil. Se a proposta for aprovada pelo CONARE, deve ser publicada uma resolução no Diário Oficial da União, ainda nesta sexta-feira. O Brasil vai ser o primeiro país a gerar energia limpa na Antártica. A Marinha vai iluminar a Estação Comandante Ferraz com um motogerador a etanol. A ação faz parte das comemorações dos 30 anos da Estação Brasileira no continente gelado. O ministro da Defesa, Celso Amorim, está na Antártica para visitar a estação e dar partida na operação do gerador verde. O motogerador vai fornecer toda a energia necessária aos programas científicos da Estação Brasileira Comandante Ferraz. Com a iniciativa, o Brasil passa a ser o primeiro país do mundo a utilizar biocombustível para a produção de energia no continente. O equipamento foi desenvolvido com tecnologia totalmente nacional e gera energia limpa, sem qualquer tipo de aditivo. A Petrobras forneceu 350 mil litros de etanol, idêntico ao utilizado nos veículos nacionais e vai fazer o acompanhamento para validar a utilização do biocombustível em condições climáticas severas. Durante um ano, o motogerador a etanol vai operar em sincronia com os geradores já existentes, a diesel, como medida de segurança. Foi ampliada a faixa etária para a vacinação contra a hepatite B. O público-alvo agora são pessoas de até 29 anos. O Ministério da Saúde ampliou em mais de 100% a quantidade de vacinas compradas contra a doença. As doses já estão disponíveis de graça nos postos de saúde. A hepatite é uma doença inflamatória que compromete o fígado. O vírus do tipo A é transmitido por meio de alimentos contaminados ou fezes. A hepatite B é disseminada de várias maneiras. O foco primário da infecção é através da transfusão sanguínea ou contato com secreções do corpo. E pode ser transmitida pelo uso de drogas injetáveis com a mesma seringa, tatuagens, pírces, alicates de unha e nas relações sexuais sem camisinha. É importante que cada um avalie o grau e o risco a que se expõe nas relações sexuais, no compartilhamento desses objetos e busque se prevenir. Não dá para o governo federal dizer obrigatoriamente para que as pessoas adotem esses procedimentos. Cada um tem que avaliar o grau do risco a que está exposto. Para prevenir a doença, o Ministério da Saúde criou a política de incentivo para vigilância, promoção e prevenção das hepatites virais. Este ano, o governo ampliou a faixa etária para vacinação contra a hepatite B. O público-alvo será pessoas de até 29 anos, considerada a faixa sexualmente ativa. A medida já está valendo e o estudante Hugo Félix, de 28 anos, não perdeu tempo. Acho que a partir de quando se inicia a atividade sexual, acho que é importante começar a tomar as doses. O Ministério da Saúde ampliou em 163% o quantitativo de vacinas compradas para a hepatite B. Com a ampliação da faixa de cobertura, este posto de saúde em Brasília já aplicou 120 doses duplas nas duas primeiras semanas do mês. Demanda considerada alta para um mês atípico, como janeiro. Mas a expectativa é de crescimento ainda maior. O nosso número de vacinas feitas aqui sempre foi muito alto. De acordo com o Ministério da Saúde, até o ano passado foram notificados no Brasil mais de 307 mil casos de hepatites virais, a maior parte no Norte e Nordeste do país. E nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Obrigado. Obrigado. Obrigado.